Nos últimos tempos, a humanidade conquistou feitos incríveis na exploração espacial. Pisamos na Lua, enviamos robôs para Marte e lançamos sondas para os confins do nosso Sistema Solar. Ainda assim, não estamos nem perto de realmente deixar nosso próprio sistema para trás. Você já se perguntou por que conseguimos explorar alguns planetas próximos, mas ainda não conseguimos nos aventurar além deles? Hoje, vamos examinar os limites atuais das viagens espaciais e entender por que as jornadas interestelares permanecem no reino da ficção científica. Da velocidade das naves espaciais a enorme quantidade de energia necessária, os obstáculos são muito maiores do que a maioria das pessoas imagina. Abordarei esses desafios e mostrarei o que teria que ser conquistado para que um dia alcancemos outras estrelas. Então, você verá por que isso pode ser um problema sem uma solução fácil. A história da exploração espacial é repleta de marcos extraordinários. No final da década de 1950, demos nossos primeiros passos no espaço, impulsionados principalmente pela corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. O lançamento do satélite Sputnik em 1957 marcou o início desta era. E não muito tempo depois, o cosmonauta Yuri Gagarin se tornou o primeiro humano a orbitar a Terra em 1961. Esses avanços mostraram que deixar a atmosfera da Terra era possível e pavimentaram o caminho para futuras missões tripuladas. A conquista mais notável desse período foi a chegada da humanidade à Lua em 1969, com a missão Apolo 11. Essa conquista provou que, por mais improvável que parecesse, poderíamos alcançar grandes objetivos, alimentando o sonho de um dia visitar outros planetas. Ao longo dos anos, o foco mudou para missões não tripuladas. Sondas foram enviadas para partes distantes do Sistema Solar. E vimos avanços notáveis, como expedições à Marte e estudos contínuos de Júpiter e Saturno. A Voyager 1, lançada em 1977, está atualmente na fronteira do espaço interestelar, a mais de 20 bilhões de quilômetros da Terra. Mesmo assim, ainda está incrivelmente longe de qualquer outro sistema estelar, destacando o quão vasto é o espaço e como nossas habilidades permanecem limitadas. Apesar de tudo o que fizemos, ainda estamos confinados ao nosso quintal cósmico. Deixar o Sistema Solar para viajar para outras estrelas exigiria tecnologia muito além do que temos agora. E isso nos leva a um ponto crucial. Por que as distâncias espaciais são um obstáculo tão grande? Uma das maiores barreiras para as viagens interestelares é simplesmente a distância. Até mesmo o nosso Sistema Solar é enorme. A Terra está a cerca de 150 milhões de quilômetros do Sol, uma medida conhecida como uma unidade astronômica. Para entender essa escala, observe que a Voyager 1, a nave espacial mais distante de nós, levou mais de quatro décadas para alcançar os limites externos do nosso sistema, e ainda não o deixou completamente. Quando consideramos ir além desses limites para alcançar outra estrela, o desafio cresce dramaticamente. A estrela mais próxima, próxima Centauri, está a cerca de 4,24 anos-luz de distância. Um ano-luz equivale a aproximadamente 9,46 trilhões de quilômetros. Se, hipoteticamente, enviássemos uma nave espacial movendo-se na velocidade da Voyager, levaria cerca de 70 mil anos para chegar lá. Isso nem inclui as dificuldades técnicas ao longo do caminho. Mesmo com conceitos mais avançados, como velas solares movidas a laser, ainda alcançaríamos apenas frações da velocidade da luz. O que significa que a viagem poderia durar décadas, ou até séculos, para destinos relativamente próximos. Esta é uma das razões pelas quais as viagens interestelares permanecem teóricas. Outro grande problema é que, à medida que as distâncias aumentam, não basta apenas fazer as naves espaciais irem mais rápido. As leis da física ditam que, para cada pequeno aumento na velocidade, a energia necessária cresce tremendamente. Isso nos leva diretamente ao próximo problema. Não temos tecnologia de propulsão nem perto do que é necessário para cruzar essas vastas distâncias em um período de tempo razoável. Como se lidar com enormes distâncias não fosse suficientemente difícil, a propulsão limitada torna ainda mais complicado. As velocidades alcançadas pelas naves espaciais hoje podem parecer altas para os padrões terrestres, mas não são suficientes para viagens interestelares dentro do intervalo de algumas gerações humanas. A Voyager 1, por exemplo, viaja a cerca de 17 km por segundo. Impressionante quando visto do nosso planeta, mas insignificante para jornadas medidas em anos-luz. Isso ocorre porque nossos métodos atuais de propulsão são baseados em princípios básicos da física que limitam a aceleração de uma nave espacial. A abordagem mais comumente usada até agora, a propulsão química, depende de combustíveis como hidrogênio e oxigênio, que provocam uma reação controlada para impulsionar a nave. Esse sistema funciona para deixar a Terra e lidar com viagens relativamente curtas no sistema solar, mas se torna inviável para viagens muito longas, porque a quantidade de combustível necessária seria impossível de transportar. A pesquisa sobre outros tipos de propulsão já está em andamento, como motores iônicos que usam íons eletricamente carregados para criar empuxo. A NASA usou esse método em algumas sondas, como a Dawn, que explorou asteroides no cinturão principal. A propulsão iônica é mais eficiente em termos de combustível, mas fornece um empuxo muito baixo, resultando em uma aceleração muito lenta. Em outras palavras, mesmo que seja mais econômico, levaria anos para atingir velocidades que poderiam ajudar em viagens muito distantes. Há também teorias sobre propulsão movida à fusão, usando as mesmas reações que ocorrem dentro do Sol. Em teoria, isso poderia fornecer energia suficiente para acelerar uma nave a uma fração significativa da velocidade da luz. No entanto, ainda não dominamos a fusão de forma prática, nem temos os meios para construir reatores compactos para uso em naves espaciais. Criar um sistema como esse, que seja seguro e funcional, ainda parece fora de alcance. Existem também ideias ainda mais futuristas, ou quase fantasiosas, como velas solares e propulsão a laser. Um exemplo, o projeto Breakthrough Starshot. Planeja enviar pequenas sondas para a próxima Centauri usando lasers terrestres poderosos, direcionados a velas reflexivas. Se tiver sucesso, elas poderão atingir 20% da velocidade da luz e chegar lá em cerca de 20 anos. Mas enfrenta enormes desafios. Precisão do laser, durabilidade das pequenas sondas e, acima de tudo, desaceleração no destino. Sem uma maneira de frear, essas naves simplesmente passariam pelo sistema estelar sem tempo suficiente para estudar qualquer coisa. Portanto, o problema da propulsão não é apenas ir mais rápido. É equilibrar eficiência energética e o que a tecnologia pode realmente fornecer. Até agora, nada que temos, ou mesmo imaginamos, corresponde à escala dessa aventura. Enquanto isso, há também o problema da energia. Para deixar o sistema solar e alcançar outra estrela, a quantidade de energia necessária é quase impensável. As naves espaciais atuais geralmente dependem de duas fontes, solar e nuclear. Ambas têm grandes desvantagens para missões interestelares. A energia solar funciona bem perto do nosso Sol, mas rapidamente se torna quase inútil, à medida que a distância aumenta, porque a luz solar enfraquece drasticamente. A energia nuclear, que vem de geradores termoelétricos de radioisótopos, RTGs, é mais promissora para missões longas. Sondas como Voyager e New Horizons usam essa abordagem, convertendo o calor da decadência radioativa em eletricidade. Ela dura décadas, mas ainda não fornece energia suficiente para sistemas de propulsão avançados. Mesmo que, por algum milagre, resolvêssemos os desafios de propulsão e energia, ainda há uma preocupação fundamental. A sobrevivência humana em uma jornada interestelar. Passar muito tempo no espaço traz sérios riscos biológicos e psicológicos, que não entendemos completamente ainda. Fora do escudo magnético da Terra, a radiação cósmica e solar aumenta o risco de câncer e pode prejudicar o sistema nervoso e o coração. As soluções incluem blindagem mais robusta e materiais que absorvem radiação. Mas ainda não há uma maneira confiável de proteger uma tripulação durante um voo, que pode levar décadas ou séculos. No lado psicológico, as missões espaciais mostraram que o isolamento e o confinamento têm um grande impacto na saúde mental dos astronautas. Mesmo em viagens relativamente curtas, imagine uma tripulação passando décadas em uma nave espacial sem contato pessoal, além de seus companheiros de viagem. Tédio, solidão e falta de estímulo externo podem levar a depressão, ansiedade e problemas psicológicos mais graves. Testes como o projeto Mars 500 mostraram que esses efeitos podem ser significativos mesmo em períodos mais curtos. A comunicação é outro obstáculo. Mesmo dentro do sistema solar, enviar e receber mensagens pode levar minutos ou quase meia hora, dependendo das posições planetárias. Para algo tão distante quanto o Próxima Centauri, uma mensagem levaria mais de quatro anos para chegar e outros quatro para voltar. Manter o corpo humano em boa forma também é crítico. A microgravidade enfraquece músculos e ossos, causando perda de massa muscular e óssea. Em voos mais longos, a tripulação precisaria de rotinas rígidas de exercícios para minimizar esse dano. E mesmo assim, seria difícil combatê-lo totalmente. Mas há um obstáculo que muitos consideram insuperável. O próprio tempo. Não se trata apenas de quanto tempo uma jornada pode levar, mas também da dilatação do tempo, descrita pela teoria da relatividade de Einstein. Cruzar distâncias interestelares pode levar séculos, complicando qualquer plano para completá-la em uma única geração. E levando os cientistas a considerar soluções que desafiam o que sabemos sobre tempo e longevidade. Uma ideia são as chamadas naves geracionais. Naves autossuficientes, onde várias gerações nasceriam, viveriam e morreriam até finalmente chegar ao alvo. A tripulação original saberia que nunca veria o resultado final, apenas seus descendentes. Isso gera questões logísticas e éticas gigantescas. Como garantimos que a tecnologia dure por séculos? Como garantimos que as futuras gerações continuarão querendo continuar a missão? Além disso, a primeira geração partiria por escolha. Mas as futuras gerações nasceriam a bordo da nave, sem nunca serem questionadas se queriam herdar esse objetivo. É um debate profundo para outro momento. Outra ideia teórica é a hibernação, ou criogenia. A tripulação seria colocada em um estado de sono profundo, com as funções biológicas bastante reduzidas, apenas para acordar no destino, possivelmente séculos depois. Mas isso ainda é pura ficção científica. Não temos uma maneira segura e confiável de manter as pessoas vivas em hibernação por tanto tempo, sem danos graves. Nem mesmo temos certeza se isso será possível algum dia. E nem começarei com conceitos como buracos de minhoca, motores de dobra ou manipulação do espaço-tempo, que permanecem especulação teórica, sem nenhuma prova prática de que poderiam funcionar. A dilatação do tempo da relatividade nos ensina que o tempo não é absoluto. Ele varia com a velocidade e a gravidade. Em velocidades próximas à da luz, o tempo se move mais lentamente para os viajantes do que para as pessoas que permanecem estacionárias. Então, enquanto a tripulação pode experimentar apenas alguns anos, todos na Terra veriam décadas ou séculos passarem. Se também considerarmos fontes gravitacionais fortes, como buracos negros, teríamos o mesmo tipo de distorção do tempo vista no filme Interestelar. O problema é que, mesmo que viajássemos perto da velocidade da luz, a tripulação estaria totalmente isolada de tudo e de todos que ficaram para trás. Seria uma viagem só de ida, o que torna impossível criar algo como a Federação Unida de Planetas de Star Trek, que depende do comércio e da troca cultural entre diferentes espécies. Esse nível de interação levaria muito mais tempo do que qualquer cronograma prático. Então, por que uma futura corporação enviaria uma remessa para outra parte da galáxia quando nunca mais ouviria falar da nave, ou veria a carga novamente? Qualquer nave espacial se movendo tão rápido, basicamente se torna seu próprio mundo separado, sem país de origem e sem passado. E que propósito isso serviria? Diante de tudo isso, é óbvio que, embora a ideia de deixar o Sistema Solar seja inspiradora, ela está muito além de nossas habilidades atuais. Nossa exploração espacial ainda está em seus estágios iniciais, e as viagens interestelares parecem destinadas a permanecer no reino da ficção científica por muito tempo. Talvez precisemos aceitar que só podemos explorar nosso próprio Sistema Solar em profundidade, o que, aliás, é enorme e pode levar milhares de anos para ser totalmente investigado. Em relação ao quebra-cabeça proposto pelo Paradoxo de Fermi, se o universo é tão vasto e cheio de vida, onde estão todos os alienígenas? Há uma resposta direta se olharmos para a nossa própria situação. Se o universo tem cerca de 13 bilhões de anos, e leva aproximadamente 5 bilhões para que a vida inteligente surja em um planeta orbitando uma estrela semelhante ao Sol, Então, muitas civilizações poderiam ter evoluído antes de nós e tiveram eras inteiras para avançar sua tecnologia espacial. Mas, como não apareceram aqui, isso pode sugerir que, mesmo com muita vida lá fora, viajar entre as estrelas na velocidade da luz é impossível para qualquer sociedade inteligente. Não significa que alienígenas não existam. Apenas significa que eles podem não ser capazes de superar as imensas distâncias do universo. Não há motores de dobra ou buracos de minhoca que neguem essas vastas lacunas cósmicas. Então, cada civilização acaba confinada ao seu próprio quintal cósmico, capaz de explorar apenas as partes mais próximas de sua vizinhança estelar. O que você acha? O universo realmente não nos permite explorá-lo da maneira como os filmes retratam. Ou ainda, há alguma descoberta científica desconhecida que poderia liberar nosso potencial para viajar entre as estrelas. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe um like. É muito importante. E se você ainda não se inscreveu no canal, convido você a clicar no botão inscrever-se abaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.